Fala, rapaziada! E aí, como é que você está? Tudo bem? Aqui é Didi Souza mais uma vez pra gravar mais esse vídeo bem da hora pra gente, tá certo, pessoal? Vai ser um vídeo simples, mas é a pedido de um inscrito do canal, então eu tô aqui sempre pra fazer os vídeos só pedindo que a gente faz, beleza, pessoal? Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ser mostrar pra vocês como que faz a recarga do magazine da Bima 1336 ou 1338, beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o nome do inscrito aqui, galera, porque me impassou o nome dele, tá certo? Essa galera sensacional que tá aí sempre curtindo aí os meus vídeos, só quero agradecer cada um de vocês, tá certo, pessoal? E outra coisa, pessoal, esse vídeo é um vídeo simples, um vídeo simples que tem muita gente que sabe como que faz isso aqui, mas tem pessoas que comprou a carabina agora, tá chegando, é igual eu sempre falo. Então, o vídeo que a gente faz, essas dicas que eu venho trazendo, é extremamente importante pra aquelas pessoas que tá pegando a sua PCP pela primeira vez, que não sabe nem manusear ela direito, que não sabe mexer, como que coloca o magazine, como que coloca o chumbinho aqui no magazine também, tá certo? Então, esse vídeo é pra você que tá pegando a sua PCP pela primeira vez e não sabe como que fazer isso aqui, tá certo, pessoal? Então é isso aí, acompanha com nós aí o vídeo. Esse aqui, rapaziada, é o magazine da Bima 336, ali já tem um que tá carregado já, mas a pedido do inscrito do canal aí, rapaziada, eu venho mostrar pra vocês como que faz aqui a recarga, tá certo, pessoal? Muito simples. Lembrando, galera, que esse magazine é carregado sempre do lado que tá esse plástico transparente, tá certo? É sempre colocado o chumbinho do lado que tá o plástico transparente. A saia do chumbinho vai ficar pra cá e a ponta dele vai ficar pra lá, beleza, pessoal? Rapaziada, colocar aqui, pessoal, o primeiro chumbinho, lembrando, ele tá com a pontinha pra lá, coloca ela no furo, aqui, pessoal, o primeiro chumbinho não precisa fazer nada, é só colocar. Depois que colocou o primeiro, você simplesmente vem por aqui, onde tem esses números, gira pra cá, vai aparecer o furo pra você colocar o outro. Você vem, coloca de novo o chumbinho, soltou, ele já não roda mais. Você pode puxar, vai aparecer o outro furo, aí você coloca mais o chumbinho e assim por diante, pessoal. Sempre girando e colocando o chumbinho no próximo furo que for aparecendo, aqui, ó. Beleza, pessoal? Lembrando que tem uma mola aqui, galera, que dá essa tensão aqui, ó, é ela que traz, que faz o magazine funcionar. Colocando aqui mais um, tá aí, pessoal? Colocando mais outro aqui, tá certo, pessoal? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar assim, não precisa carregar ele todo, porque eu também não vou usar ele agora. Mas é assim, rapaziada, é só colocando o chumbinho, vai girando aqui, ó. Você pôs o chumbinho, girou aqui, ele apareceu o furo, você coloca o outro chumbinho. E pode soltar, que ele já não vai voltar mais assim, até você colocar os 10. Beleza, pessoal? Então é isso aí, rapaziada. Beleza, rapaziada? Esse foi aqui mais um vídeo aqui pra o nosso canal. Se você gostou, deixa o like aí pra dar essa força legal. Se você também não for inscrito, também quiser escrever aqui pra dar essa força, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, escreve aí, deixa aquele likeão bacana, tá certo? E eu só quero te agradecer, tá certo, pessoal? Falou, rapaziada? Então esse é mais um vídeo. Até o próximo. Falou. Tchau, tchau.